Estou bebendo meu povo feliz Descendo e subindo a ladeira Atrás da pipoca do gigante Apagando aí comigo Caramba, vai comigo Se você tá comigo Quero ver, quero ver, quero ver Desce, desce Joga a mão pra cima e que chegou Chegou O dono da porra toda Sai do chão O dono da porra toda O dono da porra toda O dono da porra toda Pois o ele, pois o ele Diz que chegou, chegou, chegou Chegou O dono da porra toda Pra cima O dono da porra toda Ela vai bater O dono da porra toda O dono da porra toda Eita, o dono da porra toda 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 Chegou O dono da porra toda Caraval de Salvador vai ao Brasil Rapaz Eu fico imaginando isso Eu imagino isso Eu fico imaginando isso Do carnaval Do portal, brother Do carnaval O bloco de Nana Sexta e sábado na barrandina, papai Imaginando vocês colocando as duas mãos em cima As duas mãos em cima Aí eu conto até o 3 e vocês gritam Chegou Ok 1, 2 1, 2, 3 Quero ouvir O dono da porra toda Sai do chão O dono da porra toda O dono da porra toda O dono da porra toda Prepara mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais um L Mais um L Mais um L A banda se licita Só vocês ganham Chegou Ok Atenção, atenção 1, 2 1, 2 3 Quero ouvir Chegou O dono da porra Eita zorra O dono da porra toda Acertemos o dono da porra toda O dono da porra toda Eita o dono da porra toda 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 Meu primeiro vídeo É o 1, 2 Do IGTV Ei, é nóis família Chegou 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 Faz o L Faz o L Faz o L Vem que esse Eu tô da Fortaleza Caralho Eu tô entendendo